Vamos chamar a nossa caixinha de perguntas. Você topa responder com a gente? Bora? Elissa, vocês já tiveram crise de risos em momentos inadequados? Foi num musical internacional, que pra mim era muito importante esse musical. Eu era uma das cantoras principais. Tinha um número incrível. E eu tive uma bobeira, porque uma pessoa falou uma palavra errada. Eu não posso com trava-língua. Não posso mesmo, isso não é um desrespeito. Eu peço desculpa, eu realmente sou da quinta série. E a pessoa teve esse trava-língua. Eu olhava pro meu colega e ele começou a cantar de olho fechado. Isso pra mim me causou uma situação e eu não conseguia mais cantar. A música era gravada, tinha aquele BG. Ficou rodando o BG sozinho e eu ficava assim ó... Sabe quando você não consegue cantar a música e a música fica... Só que a produção era super séria. Era uma coisa de América Latina, não sei o que. Eles subiram... E era tipo assim, eram quatro sessões diárias. Out! Out! E eu... E eu não conseguia... E eu não conseguia... Gente, ajude pelo meu filho. E eu não conseguia reestrutar. Eu ficava... E esse meu amigo que ficou consternado assim, ele ficava... Eu não tô conseguindo... A gente não tá conseguindo... A gente ficou de castigo... Um dia... Sorry! Sorry! Ou seja, eu tenho problemas... É... Tudo bem, né? É isso. Obrigada. Mas essa aqui... Ai, como é que faz? Como é que dá a existência com sua mulher, gente? É difícil mesmo. Tá não, mas essa aqui vale uma reflexão. Foi de verdade. Não, vamos lá. Qual foi a última vez que fizeram algo pela primeira vez e o que foi? As pessoas querem saber isso da gente. Qual a última vez que fizeram algo pela primeira vez e o que foi? Apresentei um programa muito show. Aaaah! Primeira vez... Caramba! Eu tive um filho, por favor! Não, criar um ser humano é um negócio... É uma empreitada, mas é uma jornada... Não tem como não falar disso. Você teria outros? Não. Ai, eu adoro a sinceridade materna! E você que é mãe de dois, teria outros? Não! Com certeza que não! Eu não quero mais! No momento, no momento não! Eu já tenho um casal, eu tô assim, conquistei tudo na vida. É 10 de 10. Uma menina e um menino tá ótima. Fechei fábrica. É isso. Não vai sair mais bebelha aqui. Daqui também não, tá? Daqui também não, tá? Daqui também não! Ainda tá lá! Para com essa história! Para com essa história! Para com essa história! Agora eu queria propor um jogo bem simples com você, mas que vai revelar um pouco do seu caráter pra gente. Chama Casar, Transar e Matar. E eu vou dar três nomezinhos aqui, coisa básica. E você me diz com quem você casaria, quem você mataria e com quem você transaria. É! É! Não entrega! Isso da puta merda! Vamos lá! Fábio Porchat, Marcela Dinê e Paulo Vieira. Tá, Paulo Vieira, caso... Fábio Porchat... Meu Deus! Eu não quero te matar, amigo. Eu tô até de olho fechado aqui, eu tô fazendo um amigo lá... Ai, meu Deus! Fábio Porchat... Paulo, você casa? O Paulo, eu tava... Começa pelo Marcelo, já que você mesmo pensou. Marcelo é o quê? Tá, o Adnê, eu vou matar o Adnê. Então, transaria com o Fábio? Não, eu transo com Vieira e eu vou casar com o Fábio. Ah, é o Adnê! Foi difícil esse aqui. Foi difícil! Bruno Mars. Bioncê e Rihanna. Bruno Mars é um transo legal. Bruno Mars é um gatinho... Ele tem um negócio no Brasileiro... Eu queria que você transar e casar. Bioncê eu caso. Eu caso. E mata a Rihanna. Porra, que chatice, né? Eu não queria isso, não. Poxa, Rihanna. Rihanna foi de caixão de madeira. Que tristeza, eu não queria isso, não. Mas vamos lá. Bora pro próximo. Ludmilla, Anitta e Jão. É, Jão, vou ter que te matar já, de cara. Essa foi mais nada. Tive que te matar já. Anitta, eu vou transar legal. E Ludmilla, eu caso contigo. Bruna. Com tu e com a tua mulher. Vai, vai. Vira um ou dois, dois por um, né? Virou um trizal. Vamos lá. Um trizal. Evelyn, falando em transar, casar, matrizar, Ludmilla, enfim. Eu quero propor pra você uma rapidinha na cama. Vamos na rapidinha. O que não pode fazer na cama? Cocô. Três frases ditas na sua cama. As frases mais ditas na sua cama. Juan, vai dormir agora! Eu não tô conseguindo, meu Deus. Juan, me deixa ver minha série! Caramba, caramba, eu vou ter que acordar às 5. Evelyn, infelizmente. Não, não, vou falar, vou falar. Vou falar. Cara, eu gostei, meu! Não, 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 não